Cacetada, mano! Ele rompou! Ele rompou com a gaiola! Eu sou o Thiago Reis e galera, eu não sei o que está acontecendo nesse acampamento. Olha aqui. Tatu bola. Tatu bola versus Renegade. Tatu bola não, se respeita a minha história que aqui é foguetinho. O maluco é bravo. Nego, duas voltas. Duas voltas, é o limite. Mas você falou pra galera aqui ó, eu não posso rampar. Então eu vou perder tempo. Nem falei, nem cheguei nessa parte ainda. Ah, já tá bom. Olha isso, velho. Já tá dando desculpa antes. Ele já tá dando desculpa antes. Ele quei o meu quadriciclo versus a gaiola. É. Por fora. Tu vai tão... Olha aqui, Renato. Seu irmão não tem juízo nenhum. Eu não quero falar com bandeirantes. Quadriciclo versus gaiola, não racha. Você acha que tem encabimento um negócio desse? Não. Quem você acha que ganha? Eu não posso rampar, eu tenho que cortar por fora. Eu acho que o Smurf ganha. O Smurf vai ganhar com certeza. Vai ganhar fumo. Não vai não, Gui. É o fumo. Então, Neguinho, boa sorte pra você. E boa sorte pra você. Deus te abençoe, hein. Pena que não tá valendo nada. Vamos um seisinho só pra falar. Seisinho, só pra falar que foi. Beleza então, galera. Se ele quer... A voz do povo é a voz do povo. Tudo errado. Vamos lá, pra quem você tá torcendo, né? Quadriciclo ou você, Bruno? Quadriciclo. E você? Catrana, malandro. Gló, 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 gló. Oi, Renan. Quem você acha que ganha? Quadriciclo ou esse negócio aqui? Isso aqui. Vou dar uma volta na pista? Duas voltas. Quadriciclo. Tá vendo? Claro. O cara já tem o final. Olha o tamanho desse pneu perto da cadeirinha. Eu incentivo nós de gravar. Não, bora, bora gravar. É outra coisa, né? Vamos lá, vamos lá que vai tomar um pau. Vamos lá, galera. Vai começar o grande racha. Quadriciclo versus gaiola. Vamos lá, Renato vai dar largada. Oi! Tá pega! Tá pega! Tá p***! Cacetada, mano! Ele rompou! Ele rompou com a gaiola! Eu vou esperar ele, eu vou esperar ele. Vou esperar ele pra dar chance pra ele. Mano, quase que cai em cima. Mano, aconteceu alguma coisa. Vou esperar ele, vou esperar ele. Cacetada, eu rompei quase em cima dele, mano. Vinte minutos depois. Vem, vem! Vem, Gui! Vem, Gui! É, mano, deu ruim. Que pena! Que pena! Viado, você voou. Eu quase que caí em cima de você, mano. Vou querer sair daqui. Mano, molecada, eu falei assim, eu não ia passar nessa porque, olha aqui, essa é a única parte que eu vi. Tem pedra! Corrida mais longa! Mano, você rampou alto! Eu tirei as 4 rodas, eu acho! Tirou as 4 rodas! Eu quase caí em cima de você! Mano! Eu acho que é, rapaziadinho! Tanto que durou essa corrida aqui! Eu achei que eram 500 milhas em Janápolis! Até a Sky completou a pista! É, tá aqui! Fala aí pra você que essa corrida tava num papo! Foi uma racha longa, hein! Escapou os trambuladores, escapou tudo! Mano, foi muito alto! Não, o Gabs e uma chave de fenda resolve tudo! Ah, mas o problema é o acelerador? Não, viado! Bob rampou e caiu com... Saiu a frente e depois subiu a traseira! Bateu alguma coisa e o pedal tá acelerado! Então eu não consigo engatar a marcha! É... Ah, eu engatei! Que daí ela entra de uma vez, tá ligado? Não tá ligado! Acho que o campo tá lá, ó! Tá vindo! Então você perdeu por W, ó! É! Perdi feio! Não, doou muito, na verdade! Não, mas... Mano, a minha saída foi muito linda, mano! Foi! Saiu forte, hein! Não tem como você entrar na frente de um negócio desse tamanho, né? Viado! Eu tava muito perto! Cara, não satisfeito em perder! Quer fazer um campo de guerra agora! Arrumou mais ou menos essa mundiça! Vamos ver o que vai dar! São... São... 450, mas 900 cilindradas contra um Fusca! 1300! Vamos lá! Vai começar! Caraca! Caraca! Olha aí! E aí Ah pega Alguém vai quebrar o carro Nem se acelerar Galera acabamos de fazer o cabo De guia ali com o Gui, zoou minha embreagem Já consegui arrumar, agora eu vou descer Lá embaixo fazer umas manobras Vou descer só com duas rodas, Teco, será que dá? Vamos ver se eu consigo Será que dá? Teco, não tá conseguindo, Teco Vamos lá, vou descer só com duas rodas Mano, vou impressionar todo mundo Ai, Teco Não dá Eu sou louco Vamos dar um rolê, galera Isso aí vocês Vamos lá Vamos lá Eu nunca acelerei tanto assim Cacetada Que bagulho forte Isso aí é louco Vamos dar um grauzinho aqui Aquele grauzinho maroto Só pra mostrar as habilidades pra vocês Tem que respeitar Tá Pega Mano do céu Não tem como segurar a mão No volante Tá louco Muita doideira Queria descer isso aqui só com duas rodas Mas não tô conseguindo erguer Entendeu? Não tô conseguindo erguer Chega Não aguento mais E aí